Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estou bem também galera, eu sou o Igor. Seguinte, estou com três propostas de trocas que realmente tem chance eu me interessei nesse carro. Pode vir, pode vir. E dessa forma, velho, eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, nada melhor do que pegar a opinião dos senhores, né? Que vão consumir os conteúdos que estão por vir, pra gente tomar alguma decisão, tentar tomar uma decisão mais próxima do agrado da grande maioria, né galera? Bom, o seguinte, já está anunciado, está chovendo aí propostas, por enquanto nada de Pix, nada de TED, nada de Money, nada da moeda do meu bolso, por enquanto somente troca mesmo que está aparecendo. Tem duas pessoas falando que vão vir ver o carro no final de semana, não sei se vai vir mesmo, porque não falaram mais nada, mas troca está aparecendo. Muitas trocas que estão aparecendo não me faz a mente, tá? Teve gente que me ofereceu o BMW 320E90, não, cara que me ofereceu o Space Fox, não, me ofereceram o Mobi, não, me ofereceram... Pode vir, não, Aninha. Olha, engraçado, parece que ela pintou as calotas do carro de cor de terra, olha lá. Aquilo ali não é sujeira não, talvez não que é tinta. É, me ofereceram vários tipos de carro, galera, a maioria, tipo assim, quase todos não me interessam. Agora, tem três carros que eu, no primeiro momento, declinei, mas que pensando friamente, analisando friamente e tal, até lendo comentários também, eu acho que podem ser que dê bom. Duas podem ser que dê bom para o canal e uma outra é uma coisa que seria bom para mim, para minha esposa, enfim. Vamos lá. A primeira troca que eu estou considerando, né, vamos dizer assim, que eu estou considerando que tem chance, é um inscrito, todas essas três trocas foram de inscrito, tá, galera? Me mandaram no Instagram. É, por incrível que pareça, as trocas que mais tem chance são as trocas que os inscritos oferecem, né, porque o resto que está aparecendo lá no LX é só coisa ruim. Mas vamos lá. Essa primeira troca que eu, basicamente, estou interessado, estou pensando em marcar para ver os carros, é uma troca em um Up TSI 2017-18, exatamente igual àquele Up TSI que eu tive, mesmo ano, 17-18, só que, dessa vez, o Up está 15 mil mais caro do que era aquele que eu tinha naquela época, né? O mesmo carro subiu 15 mil a mais, galera, é surreal, né? Isso é uma coisa que eu estou bem pensativo, velho, porque, tipo assim, o mesmo carro que eu tive, pô, velho, é complicado, né? Um Upzinho cinza bem bonito. E, cara, um inscrito me ofereceu e me volta o resto em dinheiro. É, ah, Igor, mas você está maluco, vai pegar um Up para o canal? Galera, não é para o canal. É, recentemente eu venho falando com vocês que eu estou pensando em comprar um Up para minha esposa, né? É, não dar o Up para ela, mas, assim, trocar o Up dela num Polo e ela paga a diferença. É, trocar o Polo dela, na verdade, no Up, né? E ela paga a diferença, porque o Upzinho é um carro que anda mais, é um carro mais novo, né? É, ela já está meio querendo... Olha, a melhor mexer no celular, vou perder o sinal por causa dela. Aí, assim, o Upzinho é muito econômico e ela roda mais dentro de cidade, né? Geralmente ela roda dentro de cidade, ela quase não pega estrada aí. Então, não faria muito sentido a gente pegar um carro aí que bebe muito e o Upzinho se enquadra aí. É um carro pequenininho, compacto, completo, seguro, confortável. Enfim, é um bom custo-benefício. Então, para ela, seria interessante. Aí, o que eu faria? Eu pegaria o Polo dela, tomaria posse dele, passava o Up pra ela, ela me voltava a diferença. E a gente faria alguma coisa com o Polo, tá? Ou, enfim, um projeto, ou venderia mesmo. Sei que vocês não gostam muito de vídeo do Polo. É, sei lá, qualquer coisa, velho. É... Uma coisa é certa. Se eu fizer isso, um trato eu tenho que dar no Polo pra vender, galera. Porque ele tá bem zoado. Tem que dar uma pulida nele, fazer uma higienização e tal. Dar um pintar com esses dois para-choque. Que é o que eu já falei que tá precisando fazer no carro, né? Então, isso aí é uma coisa que é inevitável. Bom, esta é uma opção. Mas, sinceramente, ela não tá querendo... Ela tá querendo trocar de... Esperar virar o ano pra trocar de carro. Por causa do IPVA, que já vai chegar agora, ano que vem. E ela, tipo, igual ela falou. Fala, eu vou pegar carro agora. E já vou ter que, de cara, pagar o IPVA. Eu vou virar, esperar virar... Eu quero esperar virar o ano. Pra ir... Enfim, já não tá errada, né? Porque faz sentido. Na hora que virar o ano, já começa a vir alguns carros com o IPVA pago. Aí, talvez seja melhor isso. A segunda opção, que aí já é pro canal, é um inscrito que me ofereceu um Civic G8 manual. Preto, bonito, lindo e maravilhoso o carro. LXS. É... Cara, eu, particularmente, no primeiro momento, falei com ele que não dava. Mas, assim, analisando friamente, né? Analisando as possibilidades e tal. É um negócio que tem chance, velho. É um negócio que tem chance, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Eu... Sei que vocês gostam, né? De Honda Civic. Honda Civic G8 dele tá bonito. É... Ele falou assim que o carro é de segundo dono. O carro não tem retoque de pin... Como é que... Não é? Não sei se foi esse que falou que o carro não tem retoque. Enfim, o carro é muito zero. Agora, é muita gente, galera. Não dá pra lembrar tudo, não. Tem que ler a conversa de novo. É... Só que tem dois agravantes. Uma que ele não é daqui. Ele teria que vir aqui pra gente olhar os carros. E outra que a gente tá com divergência no valor de volta. Não tá tão longe, né? O que eu quero e o que ele quer pagar. Dá pra... Com carinho dá pra ajeitar. Mas aí é o que eu... Aquele negócio, né? Vocês gostariam... Vocês querem assistir outro projeto de Civic G8 no canal? Porque... Com o dinheiro que vai sobrar dessa troca... Daria até pra eu pegar um outro carro. Né? Porque o Civic G8 tá com 140 e poucos mil aí. Então, assim... Seria bem legal nesse sentido, né? Civiczinho manual e tal. Daria pra montar um projetinho legal, né, galera? Claro que isso... Se vocês gostarem da ideia... Tem que marcar, ver os carros, avaliar direitinho e tal. E por aí vai. Bom... A terceira opção é uma opção que eu já acho mais difícil, mas é a que eu mais queria. Mas é mais difícil, mas é o que eu mais queria. Que é um inscrito que me ofereceu o Civic G9, tá? Me ofereceu um Civic G9 prata. Bem bonito o Civic dele, velho. Banco de couro. Tá bonito, velho. O carro dele tá top. Parece ser um carro, assim, de bastante procedência, pelo que ele falou e tal. Só que... É quase o preço do Jetta. É um LXR 2015... 2014, 2015. Não, eu acho que é 2014, né? Porque o LXR 2015 já tem rodado a 17. Então, é... Dele é 2014 mesmo. É... Por que que eu tô falando com vocês que eu queria, que eu gostaria de fazer essa troca? Porque é um carro que eu quero ter de novo. É um carro que eu tenho uma proposta de fazer um projeto. Tipo assim, fazer o que eu não fiz no meu, que ficou faltando, né? Por causa de recursos na época que a gente não tinha. O canal tava minúsculo naquela época, né? Não tinha recursos pra fazer. Hoje já daria pra fazer, né? Que é, pô, colocar umas rodinhas, fazer um projetinho. Talvez um bodykitzinho comprado no AliExpress, que eu já vi hoje, que tem vários. É só pedir, né? Um molinho, suspensão e tal. Ficaria legal, velho. Então, essa que seria a intenção. É, agora... Tem que ver o que que vocês querem também. Eu já acho que, tipo assim... Eu não trocaria, pela mesma diferença basicamente de preço. Eu já acho que eu não trocaria o Civic G9 no Jetta. Eu acho que o Jetta é mais carro, tem o melhor custo-benefício. Então, assim, teria que ter uma volta boa e, muito provavelmente, ele não vai querer me dar a volta que eu ia pedir, né? Então... Tipo assim, nenhuma dessas trocas é fácil, né, galera? Troca é um negócio complicado, porque tem que ficar bom pra todo mundo, né? Só que... Tipo assim, eu sei o tanto que esse carro aqui tá bom. Eu sei que é... Tipo assim, o carro é muito bom mesmo. Impecável, difícil achar um Jetta desse ano, nesse estado. Então, pra mim, fica muito difícil, porque a galera não conhece o carro, né? Conhece de vídeo. Mas a... Olha ele aqui, LXS Zero. Só falar, ó. Nossa, carta bonito, viu? Então, tipo assim, a galera conhece de vídeo, mas não conhece pessoalmente, não sabe a qualidade que o carro tem e tal. Então, por isso que, pra mim, pegar uma troca é muito difícil. Por quê? Eu só vou aceitar pegar uma troca se for um carro no estado que esse Jetta aqui tá. Impecável. Se for um carro, uma situação dessa, porque não justifica, né, galera, eu trocar de carro, pegar um carro aí que seja aí, que esteja aí inferior do que esse carro, pra dar dor de cabeça e ter que fazer coisa e tal. Não. Se for pra fazer isso, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar, né, e pegar o Jetta e vender, tentar vender no dinheiro, né, que eu vendo um pouco mais baixo do que eu tô pedindo, e comprar um carro que eu sei que eu vou poder escolher, que eu vou lá olhar e tal, que eu sei que vai estar em bom estado, né. Então, basicamente, essas são as nossas três opções. Assim, depende muito do feedback de vocês, né, se vocês quiserem, né, e vocês acharem que seria legal pro canal, eu acho que daria pra gente tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu acho que com o dinheiro do Jetta na mão, a gente consegue pegar um Civic G10 lá no leilão. E isso eu acho que seria mais legal do que um G8 ou um G9, né, galera. Imagina a gente montando um G10zinho, rodazinha grande, suspensão, mexendo tudo que dá pra mexer, que aquele carro dá pra fazer muitos upgrades nele. Eu acho que seria legal também. Vocês não acham? Vocês não concordam? Então, se vocês quiserem Civic, eu entendo que essa opção da gente tentar pegar um G10 lá no leilão com o dinheiro do Jetta seria bem mais atrativo. Ah, mas por que tem que ser no leilão? Porque na rua não compra. Eu não consigo comprar um Civic G10 hoje no mercado aí com o dinheiro do Jetta. Teria que ser no leilão, no leilão dá. Então, tudo isso é coisa que a gente precisa alinhar pra gente fazer a coisa certa. Beleza, rapaziada? Bom, então é isso. Me dê opiniões de vocês aí nos comentários, tá? Por favor, galera. Eu preciso muito saber a opinião de vocês. É o que eu sempre falo, velho. A gente pede pra comentar, pra ajudar no engajamento, mas esse tipo de vídeo é muito importante não só pelo engajamento, mas pra saber mesmo de fato o que eu vou fazer. Porque é muito ruim eu ir lá e comprar um carro que eu acho que vocês vão gostar, de repente vocês não gostam, não assistem e tal. Então, eu quero comprar um carro, porque esse carro que vai substituir o Jetta é projeto. Não é um carro, tipo assim, pra ficar pouco tempo no canal. Então, é muito ruim eu comprar um carro assim e vocês não gostarem de assistir, tá? Então, por favor, deixem nos comentários aí o que vocês acham das ideias. E deem sugestões também de coisas que vocês acham que podem ser até melhor do que isso que eu tô falando, beleza? Vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia, uma hora da tarde e oito horas da noite, tá? São dois vídeos por dia. Isso mesmo. Dois vídeos por dia, todos os dias, tá bom? Então, é isso. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.